Choque de sofoque, está começando mais um vídeo. Eita gente, no dia das mães o Ítalo fez uma grande homenagem a sua mãe e chorou bastante ao lembrar do seu passado e disse que sua mãe é uma verdadeira guerreira. Que linda hein gente? E as suas crias fizeram também uma homenagem e ele chorou muito, muito mesmo. Cada palavrinha tocou no coração dele gente. Não tem nem como né? Não tocar. Confira o vídeo e assista até o final e deixe o seu comentário hein? Oi meus garregadinhos, acabei de ligar pra minha mãe. Tô muito longe, eu não sou uma pessoa assim grudada com a família. Mas minha mãe foi, minha mãe e meu irmão foram as únicas pessoas que me fortaleceram e me ajudaram a estar aqui hoje. Sabe, da minha família inteira, minha mãe é a parte assim, a parte base, a parte que me ensinou, a parte que me fez nunca baixar a cabeça, a parte que me deixou, me fez, me ensinou a me defender. E eu tô aqui hoje, eu liguei, sei que o presente que eu dei né, por mais que seja muita coisa, eu fiz, ó mãe, vou mandar tanto pra senhora, comprar o que a senhora quiser. É a mesma coisa de eu estar lá, mas eu sei que se eu estivesse lá, talvez eu não estivesse conseguindo fazer a vida dela, tá do jeito que tá, não conseguiria fazer tanto por ela se eu estivesse lá. E eu fico feliz. Minha mãe é bruta, minha mãe é muita força, sabe? E tudo que eu tenho hoje de muita resistência às coisas que eu já passei, às coisas que eu já ouvi, às coisas que eu já li, veio dela. E aprender a não parar veio dela. E hoje, eu tava na ligação com ela, né, e me vi falando coisas pra, ensinando a minha mãe, sabe? Depois de tudo que eu vivi, do que ela me passou, eu ensinando algumas coisas à minha mãe, eu conseguindo presentear a minha mãe e ver que ela vai fazer coisas que ela sempre sonhou. A casa dela eu dei há uns meses atrás, era um sonho da minha mãe ter uma casa, eu dei uma casa à minha mãe. E hoje minha mãe pode comer o que quiser, ela na ligação... Aí, pera... Aí na ligação, ela falou assim que, na hora, eu não quis nem chorar, mas eu lembrei, né? Tinha vezes que ficava só eu e ela em casa, e aí eu já falei de como era a vida com o meu pai, né? Aí eu não vou entrar nesse assunto hoje, aí ficava só eu e ela. Aí ela não podia sair pra trabalhar, o que ela podia fazer era arrumar a casa do pessoal da família, porque é o que o pessoal dizia que ela podia fazer, ela não podia estudar, ela não podia fazer nada. E aí... Ela dizia hoje, já é meu sonho, era comer uma sardinha inteira. Aí, com isso que você me manda, eu compro uma pizza na hora que eu quero. Teve esses dias que eu comi uma sardinha, que eu quase vomitei. E... Imagina, minha gente, eu tá conseguindo realizar o sonho da minha mãe, que era comer uma sardinha. E hoje minha mãe tem dinheiro pra comprar a pizza ou o lanche que ela quiser comer, e na hora que ela quiser comer. Mãe, parabéns... Por ter sido essa mãe... Pulso firme, né? Só não é tão pulso firme com o meu irmão, né, mãe? Mas foi muito pulso firme comigo, me ensinou muito. E eu sou essa força e essa resistência, e tô aqui hoje. Porque muita coisa do que eu sou e do que eu consegui passar por cima, foi graças à senhora que me ensinou a nunca desistir, que me ensinou a nunca parar, tá? Então, que a senhora tenha um dia maravilhoso, que a senhora vai curtir esse dia igual a gente combinou agora na ligação. E eu tô aqui distante, mas a senhora sabe que é por melhoras, que é por propósitos, que... Deus sabe. Deus sabe de tudo. E a senhora também. Um beijo, feliz dia das mães. Já dei na ligação, mas tô aqui dando feliz dia das mães pra todo mundo ver. Te amo, Denise! E um cheiro... Agora deixa eu falar um pouquinho desse dia, minha gente, que é pra mim. Eu criei uma mãe em mim, né? Eu me criei uma mãe. Porque quando todo mundo chegou aqui em casa, cada um deles aqui tem uma história. E a gente sabe o que nossas mães querem pra gente, a gente sabe que nossas mães sonham com outras coisas, que nossas mães nunca imaginam que as coisas que estão chegando agora, que são atuais, deem tão bom pra gente. E aí todos eles tinham sonhos. Todos chegavam aqui. Meu que reprimidos, sabe? Não que as mães não são incríveis, porque eles são incríveis. Mas eles encontraram em mim uma mãe assim que escutam, que entendem que... Quem é? Uma mãe que escuta, que entende, e que faz a vida deles que estão aqui comigo, de alguns que já foram, que eu consegui participar da vida, mas que faz ser um pouquinho mais corrida a vida deles, né? Um feliz dia das mães pra vocês que acreditaram que os filhos de vocês comigo iriam alcançar lugares incríveis, que o que tá acontecendo nas nossas vidas agora valeu um pouco do que vai acontecer, porque Deus tem uma história linda pra gente. Mas obrigado por terem confiado. Vocês são mães incríveis, né? Quando vão errando, eu dou uma ligação, uns bailes, eu boto vocês no lugar de vocês, boto, porque às vezes vocês estressam babado. E eu que passo babado aqui com os filhos de vocês. Mas obrigado por terem confiado em mim, e essa confiança de vocês me fez ser uma mãe incrível pra eles, que eles não querem desgrudar por nada nesse mundo. Muito obrigado a vocês que pariram eles e botaram pra minha vida, que eu cuido com muito amor e carinho também. Então vocês são mães lindas, incríveis, tá? Curtam esse dia de vocês. Muito, 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 muito feliz dia das mães pra vocês que pariram meus filhos, tá? Agora eu vou mandar pras mães. E agora um feliz dia das mães pra todas as mães desse Brasil, pra minhas mães carregadinhas que estão aqui me assistindo, vocês que são filhos dessas mães incríveis que colocaram vocês no mundo. Deem valor às mães de vocês, tá? E se vocês... Ai, amor, mãe é mãe, acabou, e ponto final. Todas as mães têm seus defeitos, suas... Mães com muitas qualidades, mães com muitos defeitos, mas mães, mães, tá? Então, ah, eu não tenho dinheiro pra comprar um presente. Se faça presente. Faça você ser o presente. Às vezes nossa mãe só quer nossa atenção, um abraço, uma ligação, você que tá longe. É uma mensagem, uma pergunta perguntando como é que tá. Se importe com sua mãe. Às vezes não é como a gente imagina que vai ser. Mas a gente tem que se importar do jeito que dá pra gente se importar. porque nosso dia é hoje e não é amanhã. Feliz Dia das Mães pra todas as mães aí, ó. Um beijo. Tá batendo. Não é, não é. Não é pra fora não. Ah, não é pra fora não. Feche. Feliz Dia das Mães. Sentar na cama é o quê? Ah, não. Não vou chorar essa hora não. Ah, não. Ai, meu Deus. Ah, não. Essa hora eu vou chorar. Eu chorei agora. Não, não. Obrigadão por mudar minha história. Obrigadão por tudo. Eu te amo muito. Eu sei que sempre posso contar contigo. E Feliz Dia das Mães. Logo, logo, eu tô aí contigo. E quem passa pra agradecer a você, então. Você é uma mãe incrível, de verdade. Que faz tudo por todo mundo na casa. É... Sempre pensa na gente e tudo que você faz. E eu queria agradecer muito por você ser essa pessoa especial. de longo de tempo, de verdade então feliz dia das mães e obrigado de verdade por tudo mesmo por a gente sair largar tudo que a gente vivia antes pra viver o que a gente tá vivendo hoje é surreal, surreal, de verdade então eu sem medo, eu vim aqui encarar toda essa vida junto com vocês as crianças e não me arrependo de nada, nada, nada então um beijo bem presente tô aqui eu fazendo sua surpresa que você já sabe né te amo, te amo e feliz dia das mães minha mãe e meu pai obrigado por tudo por você existir obrigado 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 principalmente por tudo pela educação por tudo, por tudo, por tudo e é isso, eu agradeço todos os dias a Deus por você estar aqui presente a minha vida que se não fosse você eu não desejo um feliz dia das mães porque essa data não pode passar em branco porque você é uma mãezona presença né e é isso te amo e curto e curta muito esse dia tá que você merece esse dia das mães não podia deixar de passar aqui pra desejar um feliz dia das mães pra você mamãe mamãe e tal quero lhe dizer que você é uma pessoa muito importante em minha vida que Deus colocou você assim ó uma intensidade na minha vida o mais difícil da minha vida ele colocou você eu só tenho a agradecer por tudo por ter abrido portas não sou muito boa em falar assim demonstrar as indivíduas nem nada mas só quero agradecer um feliz dia das mães que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é e é isso te amo nossa família é trouxa amamos você e é isso obrigado por tudo que você tem feito ai meu Deus você é uma pessoa de luz que Deus continue lhe abençoando e obrigado por cada dia mais ensinar a gente a ser uma pessoa melhor ai eu não aguento mais te amo obrigado por tudo vem aqui e desejar o que você tem é isso amém cada uma pessoa que está aqui com você junto com você obrigado por ser uma pessoa muito importante em nossa vida por estar realizando cada sonho que nós nunca imaginamos minha bola é alta Deus enviou você para realizar todos os nossos sonhos e você é uma pessoa abençoada e iluminada e obrigado só tenho que agradecer muito, muito, muito muito, muito uma bolotinha fofa eu quero te comentar só tenho que comentar que não dá para estudar eu vou comentar mesmo obrigado por tudo o que você está fazendo por mim cada um daqui das pessoas obrigada por tudo mesmo o que você fala sempre me ama né o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está realizando cada um mas o que você está chique o que você está falando você já se imaginar fazendo isso para alguém não é só nós mesmos juntos que faz isso meu Deus do céu é como é falhante espero que você seja adorador seja eterno e você já mora no meu coração e é isso feliz dia das mães te amo eita bate na porta de mamãe dizendo mamãe é um presente Renata tu estragou a surpresa duas vezes foi sem querer olha pra mamãe já duas vezes filha foi sem querer porque eu queria ligar né tu me deu então né eu juro foi sem querer que tu estragou foi sem querer foi querer não foi não foi não né não eu juro